Melhor a gente se entender E o que tiver que acontecer Que dessa vez seja pra sempre Pra que brincar de se esconder Se o amor tocou eu e você De um jeito assim tão diferente Que você não fica comigo Deixa o meu amor te levar Solidão a dois é um castigo Sem essa de querer complicar Nosso amor é tão lindo e eu só penso em você Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê Nossa unidade Nosso amor é tão lindo e você Longe de mim Eu nunca amei assim Eu nunca amei assim Vem cá me deixa te tocar Dormir a luz do seu olhar E te falar meus sentimentos Deixa os ciúmes pra depois O amor tem planos pra nós dois Você mudou meus pensamentos Por que você não fica comigo Por que você não fica comigo Deixa o meu amor te levar Consolidão a dois é um castigo Sem essa de querer complicar Nosso amor é tão lindo e eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo você finge que não vê Nosso amor é tão lindo e você longe de mim Eu nunca me amei assim Eu nunca me amei assim Nosso amor é tão lindo e eu só penso em você Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo você finge que não vê Nosso amor é tão lindo e você longe de mim Eu nunca me amei assim Nosso amor é tão lindo e eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo você finge que não vê Nosso amor é tão lindo e você longe de mim Eu nunca me amei assim Eu nunca me amei assim